O lavrador Francisco Corrêa Braga, de 50 anos, ele já foi indiciado no finalzinho da tarde de ontem. Quem indiciou ele foi o delegado que estava respondendo por toda a regional, que é o delegado titular da cidade de Corotá, o delegado Fontenelle, que ouviu ele, ele negou, disse que não foi ele, depois foi ouvido os policiais, a arma também foi apresentada para o delegado. Então, o delegado Fontenelle indiciou o lavrador Francisco Corrêa por tentativa de homicídio. Mas o caso será levado para a delegacia de Timbiras. Lá, quem vai ouvir as testemunhas é o delegado Gilvan, porque ele também é delegado da cidade de Timbiras. Ele é regional, está respondendo pela regional de Corotá, está respondendo pelo primeiro distrito e também pela delegacia de Timbiras. O delegado Gilvan agora vai ouvir as testemunhas, quem ele citou aqui no depoimento, o lavrador Francisco, e nós procuramos para ele se ele queria falar para a nossa equipe, e ele falou, vamos ouvir o que ele disse. Não foi eu, não sou. O que eu vou fazer é tirar meu gêmeo e prejudicar meu neto e os filhos dele. Ele já agride, estava agredindo, porque não estou mais junto a sua filha. É, agredindo com ela, queria agredir com ela, queria arrancar o facão, queria acostar ela. Meu netinho, meu netinho, meia noite acordava, ia lá na minha casa, vou, 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 vou. O pai mata a mamãe, eu disse, não, não mata não, meu filho. Ele não mata não, porque ele não vai acostar ela. Eu tenho fé em Deus. E ela vem para essa casa. Fomos informados que a vítima, que aí seria o gerro do lavrador Francisco, o gerro dele é o José Francisco dos Santos, tem 38 anos de idade, ele foi transferido ontem para um hospital na cidade de Presidente Duta. Ele teve aí um agravo, passou aqui por uma cirurgia, mas teve umas complicações, e, sendo assim, ele foi transferido para a cidade de Presidente Duta. O delegado Fortunelli disse que já repassou também essas informações para o delegado Gilvan, vai esperar que o gerro do seu Francisco Corrêa, que é o José Francisco, possa se recuperar, porque ele, como vítima principal, ele sabe quem atirou nele. Enquanto isso, o seu Francisco Corrêa permanece aqui na delegacia, mas ele deve ser transferido para o presídio aqui da cidade de Codó. Voltamos ao estúdio.